A Zona Azul passará na próxima semana por mais uma mudança. Desta vez é em relação ao horário de funcionamento. A exigência do cartão começa a valer agora a partir das 9 horas da manhã e não mais às 8, como era de início. E o término passa de 6 horas da tarde para 5 horas. Além de também a gente ter feito uma análise e constatado que não tem necessidade da área azul, do horário ser tão estendido. E que antes das 9 horas não tem tanto fluxo de veículos assim. E após as 17 também dá uma grande reduzida. Então já facilita na parte operacional e também para atender melhor a população. A mudança vale também para os finais de semana, que passam a ser de 9 da manhã a 1 hora da tarde. Segundo a engenheira, a mudança vai facilitar também a carga e descarga. A gente estava tendo problemas com algumas questões de carga e descarga, de horário. Então esse horário das 9 às 17 vai ajudar bastante para o pessoal fazer as manobras de carga e descarga. Outra questão referente à zona azul também deve ser resolvida nesta semana. Os cartões de estacionamento já podem ser comprados com mais facilidade. Além da mudança do horário, a prefeitura disponibilizou também mais 9 pontos de venda. As lojas credenciadas estarão identificadas com esta placa. Os pontos de venda dos estabelecimentos são as três perfumarias Priscila, a Anaterra, a Lutel, a Cantoria, a Telefoto e a Espaço Livre. E assim, nós estamos procurando mais estabelecimentos para estar adquirindo esse credenciamento para poder estar vendendo esses cartões de zoneamento azul. O novo horário começa a valer a partir da segunda-feira. Mais ou menos o horário de pique de banco mesmo, né? Que o pessoal já usa mais a área azul mesmo. Eu acho que foi muito bem bolado isso aí, muito bem.